O acolhimento estudantil do primeiro semestre de 2015 trouxe várias atrações, entre elas o Sensibiliza UF, que recebeu da melhor maneira possível os alunos que possuem algum tipo de deficiência física. Hoje a realidade, as universidades federais todas já estão trabalhando com a acessibilidade e inclusão. A UF é uma das pioneiras, inclusive nós fizemos o caminho acessível do Graguatá, que é o caminho para a cadeira de rodas e para pessoas cegas andarem com bengala. As pessoas já procuram a UF porque sabem que era uma universidade voltada para a inclusão. O Sensibiliza ajuda os alunos deficientes físicos a se formarem na universidade, oferecendo apoio e estrutura. Tatiana de Araújo contou como é trabalhar no projeto. Nós, deficientes, também temos um sonho. Muitos deficientes só em se formar na universidade, nós podemos ajudar esses deficientes a atingir esse objetivo deles. E é muito gratificante você ver que você está ajudando uma pessoa a atingir seus objetivos de vida. Franciele é bolsista do projeto há um mês e já notou a importância de existir um núcleo como este na universidade, para acolher e orientar os deficientes físicos. Eu estou no projeto há pouquíssimo tempo, faz mais ou menos um mês. Mas desde então eu já consegui aprender bastante coisas sobre acessibilidade, sobre inclusão. Às vezes a gente não tem noção do quanto as pessoas com deficiência têm dificuldades de se estabelecer no meio acadêmico, mas elas têm dificuldades sim. E é importante que haja um núcleo dentro da universidade para receber essas pessoas, para orientá-las, para proporcionar a elas também a mesma vivência que as pessoas que não têm deficiência podem ter diariamente. Uma das atividades propostas pelo Sensibiliza era conscientizar as pessoas que não são deficientes físicos. Para isso, foram feitas algumas dinâmicas, como colocar venda nos olhos ou fazê-las andarem de cadeira de rodas. Nosso objetivo é acolher o aluno, sensibilizar ele para a causa da deficiência. Então nós estamos ali distribuindo folders para sensibilizar a comunidade e vamos fazer uma vivência, colocar os calouros na cadeira de rodas, com venda nos olhos, com bengala, para andar sobre o paralepípedo e ver como é o dia a dia das pessoas com deficiência. Foi muito interessante ver que há dificuldades de um estudante que tem deficiência e o quão importante é que a universidade tenha recursos para receber esses estudantes. A CIDADE NO BRASIL